Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você meus 5 favoritos do Boticário. Então, espero que você goste e vamos começar. No canal você já assistiu várias resenhas de perfumes do Boticário, mas ainda faltavam os meus 5 favoritos. Devo te dizer que escolher 5 não foi tarefa fácil não, porque por mim passaria nos 5, seriam mais ou menos 15 ou 20. Mas eu quis realmente reduzir em 5 para que o vídeo também não ficasse muito longo, não ficasse algo muito cansativo. Eu busquei fragrâncias que me remetessem a momentos, digamos, que eu vivenciei no interior, na minha cidade, momentos que eu vivenciei ao lado dos meus amigos, na época da faculdade. Ou seja, aquelas fragrâncias que já estão comigo há um bom tempo. Então, eu espero que você goste. Um perfume que eu quero compartilhar com você e que está comigo já há um bom tempo e que, infelizmente, já passou por uma reformulação, já mudou o design. E agradeço a você que eu não tenho a embalagem dele original e isso, às vezes, me dá raiva, porque, antigamente, eu não colecionava perfumes. Eu comprava, usava, acabava e eu jogava. Então, isso assim, quando eu me lembro disso, me dá vontade de me matar. Hoje eu tenho que me contentar com o design novo, com a fragrância nova. O perfume que eu estou falando é o Ops e, no caso, é o Intense Ops. Aqui no canal você irá encontrar a resenha desse perfume. Essa fragrância eu conheço desde os meus 17 anos. Todos os anos eu pedia esse mesmo perfume. Todo mundo já sabia. Quando chegava o meu aniversário, eu pedia o Ops. Porque era um perfume realmente marcante, era um perfume que projetava, era um perfume super gostoso, agradável. É uma fragrância que realmente me remete a bons momentos. Então, eu tenho um verdadeiro xodó por essa fragrância. Ainda bem que eles não mudaram totalmente a fragrância, sabe? Então, isso me deixa feliz. Porque é muito triste quando você gosta de um perfume. Há uma reformulação e você percebe que mudou tudo. Não apenas o visual, mas a fragrância. E, nesse caso, o Ops ainda tem aquele que do Ops antigo. Então, vale a pena você conhecer. O perfume é um queridinho, é um xodó. É impossível você não gostar dessa fragrância. Eu acredito que vale a pena você conhecer. Se você está em dúvida em dar um perfume para alguém e fica aí se perguntando, poxa, qual perfume agradaria tal pessoa? E você, presenteando com esse perfume, será uma escolha super acertada. Esse perfume, para mim, é um xodó. Ele é super delicado. Ele me traz boas lembranças. Principalmente na época que eu ficava muito na casa dos meus avós. É o Anny. O Anny é uma fragrância muito delicada. Muito, digamos assim, romântica. É aquele perfume que está longe de ser desagradável. Vale a pena você comprar esse perfume. Pode comprar até mesmo as escuras. Porque é uma fragrância que dificilmente irá desagradar. Tem aquele toque, digamos, de perfumes delicados, perfumes florais. Então, eu penso que já vale a pena realmente você ter na coleção. É uma fragrância doce, mas aquele doce equilibrado, aquele doce adulto. Então, está aí o meu segundo lugar, o Anny. Terceiro lugar, eu escolhi um perfume polêmico. É um perfume que divide opiniões. É aquele perfume que realmente ou você ama ou você não gosta. Não vou dizer odeia, que é muito forte, né? Você gosta ou não gosta. Bem, esse perfume aqui me traz boas recordações. É aquela fragrância que, acabando, eu compro. É um perfume que eu não deixo faltar, porque realmente eu sou apaixonada por essa fragrância. Tem resenha dele aqui no canal, como de todos, como eu já falei. Resenha de cada um deles. Mas assim, esse perfume eu conheci logo quando eu cheguei aqui no Recife. E eu tinha uma amiga que usava uma fragrância que eu ficava me perguntando. Poxa, que perfume bom. Mas eu tinha um certo receio de perguntar, né? Eu achava um pouco indelicado. Mas certa vez eu não aguentei. Eu cheguei, Catarina, qual perfume que você usa? Que eu achava que era um importado. Achava que era uma fragrância, sabe? O boticário me mostrou. Eu digo, não acredito. Então assim, é um perfume que me acompanha já há um bom tempo. É uma fragrância deliciosa. Eu realmente, eu sou fã desse perfume. Eu sei que há pessoas que não gostam, não curtem essa fragrância. Mas eu entendo o seguinte. Porque o Floratin Gold, ele é um perfume ideal para a noite. Para ambientes climatizados, aqueles dias frios. Então se você usa esse perfume no calor, no dia a dia, realmente ele vai desagradar. Porque ele tem esse toquezinho um pouquinho fechado. Eu vou compartilhar com você agora uma opinião bem pessoal, tá? Bem, se você conhece toda a linha Floratin Gold, você vai perceber que os perfumes, eles são bem versátis, eles são bem florais, mais diurnos. Só que faltava, eu acredito, uma fragrância mais sofisticada para a noite. Então eu penso que veio aí a ideia de lançar o Floratin Gold. Esse tem poucas borrifadas. Você não pode exagerar porque ele realmente pode desagradar. Ele é o meu xodol. É o meu perfume favorito. É aquele perfume que eu realmente sou apaixonada e já tá bem... Quer dizer, não tá totalmente no meio, mas ele já tá chegando. É um perfume que eu uso bastante. Uma fragrância que me acompanha há um bom tempo. Esse perfume, pra você ter uma ideia, me acompanhou durante um bom tempo na universidade. Eu estagiava na faculdade, então quando eu acabava o estágio, eu tomava um banho, jantava e seguia para a aula. Então esse perfume realmente foi o meu querido, foi a minha marca registrada durante um bom tempo. Que é o Glamour. É um perfume que realmente algumas pessoas gostam, outras não. Ele tem esse toquezinho um pouquinho adocicado. Mas assim, à noite esse perfume, sabe, ele é sublime, é perfeito. Muitas pessoas achavam que usavam um perfume importado e diziam, não, é o Glamour do Boticário. Se destaca. Então, em quarto lugar ficou o Glamour do Boticário. Eu escolhi um perfume que eu sou apaixonada. Confesso que a princípio eu não gostava desse perfume. Recusei várias vezes adquirir o, mas hoje em dia eu percebi que realmente é uma joia rara do Boticário e que realmente merece todos os elogios. Bem, eu sou apaixonada pela nova fragrância que foi lançada. Mas eu escolhi esse aqui contigo. O Elize, ele é um perfume super sofisticado e versátil. Você pode usar durante o dia e durante a noite. Ele é um perfume que tem aquele toque formal, sabe, aquele toque elegante. O Elize Nuit, eu sou também apaixonada, já fiz resenha desse perfume e disse que é um perfume super acertado da marca do Boticário. Só que eu penso que o Elize Nuit é um perfume mais para a noite, ele é um perfume, digamos, mais sensual e tal. Então, eu escolhi o Elize, o tradicional, como um perfume realmente mais amplo. Então, você pode usar em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Lógico, fugindo do calor, fugindo do verão, tá? Porque pode desagradar. Não poderia faltar o Elize. Então, tá aqui. E eu quero compartilhar com você o meu favorito. Infelizmente, essa fragrância não está mais disponível. Não poderá mais encontrar nem no site, nem nas lojas físicas, que é o Miríade. Pois bem, o Miríade é um perfume que realmente sou apaixonada, tanto que ainda tem um pouquinho. É uma fragrância que realmente fez muito sucesso. É um perfume inigualável. Por mais que as pessoas quisessem associá-lo a outros perfumes, não conseguiam. Porque realmente o Miríade foi uma criação do Boticário. É aquele perfume que você diz assim, caramba, por que o Boticário resolveu tirar? Porque você pode perguntar pra mim, mas Arlindo, não tem o Glamour Miríade? Mas, sinceramente, eu não vi semelhança alguma. E olha que eu já resolvi comprar o Glamour Miríade, mas eu desisti. Porque ele estava longe de ser o Miríade, sabe? Então, eu resolvi realmente não comprar a fragrância. Tanto que eu vou fazer a resenha, mas assim, eu já senti a fragrância diversas vezes. Já tentei me encantar por perfume, mas não tem nada a ver. Aquele toquezinho de canela é super evidente. Então, se você teve a oportunidade de conhecer o Miríade, eu acredito que você vai concordar comigo. Foi uma fragrância super acertada do Boticário. Não somente o Miríade, né? Nós tivemos o Lights, nós tivemos o Triunfo. Nós tivemos tantas fragrâncias boas que o Boticário resolveu tirar o Miríade, celebrar e tantas outras fragrâncias. Então, tá aqui o Miríade, o top do top. É um perfume que realmente, lindo design, é um perfume encantador. E que, infelizmente, não está mais disponível. Então, tá aqui o meu favorito. Bem, como eu já falei no início, você encontrará a resenha de todos esses perfumes aqui no canal. Então, que eu vou deixar no box de informações o link de cada um, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse top 5. Lembrando que esse top 5 foi difícil, viu? Eu teria outras fragrâncias aqui na lista. Mas, assim, eu quis realmente reduzir para que o vídeo não ficasse muito longo. Então, deixa aí nos comentários se você conhece alguma dessas fragrâncias. Quais seriam os perfumes favoritos no seu top 5, tá bom? Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e clique em gostei que isso ajuda muito na divulgação. Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.